Miki Argyle? Sim. Eu sou Arthur Calgary. Ah, sim. Eu imaginei que fosse. Entra. Tá entrando. Ah, Tina, este é... É o Sr. Calgary. Se um dia precisar de um álibi, não conte com ele. Ah, Sr. Calgary... Esta é minha irmã. Olá. Olá. Então não notou nem revolta na família pela condenação injusta de Jaco? E nem vai. Achar o culpado é cômodo. Sua presença é o pior acontecimento. É o que parece. O que andou fazendo na Antártica por dois anos? Eu estava procurando provas da deslocação do continente. Eu posso abaixar um pouquinho o volume? Você se dava bem com seu irmão? Nós tínhamos a mesma aversão pela família. Com toda a sua presunção. Só os motivos eram diferentes. Ele queria a fundação e eu queria dar o fora. Mesma aversão pela família ou por sua mãe? Raquel era a família. Perfeita vista por fora. Mas por dentro uma personalidade que deixava a gente se sentindo mal. Tão frustrado que faria qualquer negócio para se livrar daquilo. Isso de fazer qualquer negócio não quer dizer matar. Olha, por que não volta para os seus fósseis e para o seu continente gelado e deixa a gente em paz? Ninguém aqui vai agradecer. Só queremos que deu fora daqui e pare de fuçar. Enforcaram o seu irmão. E isso por uma coisa que um de vocês fez. E alguém se saiu bem disso simplesmente porque eu não estava aqui na hora certa. Mas eu vou tentar mudar. Não se quer saber. Você não vai mudar coisa alguma nesse maldito país. Aconteça o que for. Se você tiver muito dinheiro você encobre tudo. Esse aqui pode fazer alguma coisa? Que que há professor? Levou dois anos só para achar a agenda. Senhorita Argyle. Não se deixe levar por ele.